Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos calcular pela definição o logaritmo de 0,008 na base 25. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Vamos chamar este logaritmo de x. E aí, vamos aplicar a definição para calcular o valor de x. Vamos nessa! Temos o logaritmo de 0,008 na base 25 igual a x. Pela definição, isso significa que 25 elevado a x deve ser igual a 0,008. Exatamente! Este valor aqui, que é a base, elevado a este valor aqui, tem que dar como resultado este valor bem aqui. Pronto! Agora, de posse desta equação, a gente vai resolvê-la. E a gente quer expressar estes valores aqui, o 25 e o 0,008, como potências de mesma base para simplificar as coisas. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer com este 0,008 bem aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer com ele. Vamos escrever o 0,008 na forma de fração para começar. Como é que eu escrevo ele na forma de fração? Em cima do traço de fração, eu coloco o número, só que sem a vírgula. Sem a vírgula, ficaria 0,008. Os zeros à esquerda, eu ignoro. Escrevo apenas o 8. Embaixo do traço de fração, eu coloco 1, seguido por zerinhos. A quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais. Temos aqui 3 casas decimais, então eu coloco 3 zeros. Sendo assim, o número 0,008 é o mesmo que a fração 8 milésimos. 8 sobre 1.000. E essa fração a gente pode simplificar, por exemplo, dividindo em cima e embaixo por 2, na verdade. 8 dividido por 2 é 4. 1.000 dividido por 2 é 500. Mas eu ainda posso simplificar. Eu ainda posso dividir por 2, em cima e embaixo. 4 dividido por 2 é 2. 500 dividido por 2 é igual a 250. Aqui está. Professor, ainda dá para simplificar dividindo em cima e embaixo por 2, não é? Exatamente, vamos fazer isso. 2 dividido por 2 é 1. E 250 dividido por 2 é 125. Beleza, temos 1 sobre 125. Como aqui eu tenho o número 25, e aqui eu já vi que dá para escrever como sendo essa fração aqui, 1 sobre 125, eu percebo que dá para eu escrever esses números como potências de base 5. Por quê? Porque o número 125 é 5 elevado a 3. E quando eu tenho assim, uma fração, e o numerador é o número 1, e o denominador é uma potência, eu posso escrever isso aqui como aquela potência, só que usando o oposto do expoente. Então, isso é o mesmo que 5 elevado a menos 3. 1 sobre 5 elevado a 3 é o mesmo que 5 elevado a menos 3. Beleza? Bom, de posse disso, as coisas vão ficar mais simples. Veja só. Onde eu tenho 0,008 é o mesmo que eu ter 5 elevado a menos 3. E onde eu tenho 25? Aí a gente sabe, né? É o mesmo que 5 elevado a 2. É 5 vezes 5, que é 25. E o expoente x fica lá fora. Eu preciso de parênteses aqui. Ótimo! Com o que nós vamos ficar? O expoente de dentro multiplica o expoente de fora. Quando a gente tem assim, uma potência de potência, né? Então, fica 5 elevado a 2x. Tudo isso igual a 5 elevado a menos 3. Eu vou apagar aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Como temos agora uma igualdade de potências de mesma base, eu posso concluir dizendo que os expoentes são iguais. Então, 2x é igual a menos 3. Se 2x é igual a menos 3, o x é igual a menos 3 meios. A gente divide os dois membros da igualdade por 2. Ou, como algumas pessoas preferem dizer, o 2 que estava multiplicando o x passa para o outro lado, dividindo. Sendo assim, nós podemos concluir com muita tranquilidade, dizendo que o logaritmo de 0,008 na base 25, ele é x. Só que o x a gente descobriu. É menos 3 meios. Beleza! Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para contribuir com este projeto, você pode enviar um pix de qualquer valor para 859-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho